Muita gente diz que é o mal do século, a tal da depressão, Moniquinha. É um perigo, realmente, trata-se de um problema que há muito tempo vem sendo caracterizado como o mal do século, desvios no humor do portador, sérios problemas com familiares e amigos próximos, e todo mundo sofre junto com a pessoa. E o importante é que não só a pessoa, mas todo mundo em volta dela, familiares, amigos, pessoas que trabalham com ela, tem que saber o que acontece, o que é a depressão. A gente vai saber tudo isso hoje com o psicólogo clínico José Raimundo. Doutor José Raimundo, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Zé Costa, bom dia, Moniquinha. É um prazer enorme estar de volta aqui no Mundo Melhor Nativo. Doutor, explica o que é depressão. Ao contrário do transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno de ansiedade, a depressão é um transtorno do humor, está ligado aos sentimentos de se experimentar feliz ou triste. Então, a depressão é um transtorno psiquiátrico, onde o indivíduo experimenta profunda tristeza e desmotivação em relação à vida. Olha, eu não tinha pensado nisso, hein? Transtorno do humor. É verdade, né? É. A pessoa está sempre triste. Agora, tem alguma causa principal, doutor, a depressão? Existem muitas causas para que o indivíduo tenha desenvolvido um quadro depressivo grave. Mais uma vez, eu repito. Essas coisas não acontecem da noite para o dia. Normalmente, a pessoa deprimida foi deprimida também na infância ou teve pais depressivos, que, de alguma maneira, influenciaram nesse processo da doença no mundo adulto daquela pessoa. Então, não existe uma causa principal. São muitas causas para justificar o aparecimento da depressão.